O meu pai é um homem incrível e ele significa força para mim, sabe? Foi o homem que me ensinou a ser um homem, a me portar como um homem, a agir como um homem nas situações mais difíceis e também nas mais fáceis. Eu sou eternamente grato, eternamente grato por ele. Eu amo ele, amo a vida dele e o mais importante de tudo, o meu pai me ensinou o caminho que eu devo andar e até hoje eu trilho esse caminho. E tenho certeza que se ele... Meu Deus, eu vou chorar. Tenho certeza que se ele ver esse vídeo, ele vai ficar muito orgulhoso. Tenho certeza que ele tem muito orgulho por ver o homem que eu estou me tornando, o homem que eu estou me tornando, o filho que eu estou me tornando e só tenho a agradecer a ele. Obrigado, pai. Uma história com meu pai, eu sempre fui muito baixinho, né? Ainda sou baixinho. E o pessoal na escola, às vezes, gostava de ficar pegando no meu pé. Ele queria tirar a casquinha, ele queria fazer um bullying. E um dia eu cheguei chateado e meu pai viu que eu estava chateado e ele veio me contar uma história da infância dele. Ele contou que tinha um amigo que todo mundo também fazia bullying com ele, ele tirava a casquinha na sala. E um dia, esse cara chegou diferente. Ele chegou nervoso, olhou para os caras grandão, e, tipo assim, bem ameaçador mesmo, e partiu para cima. Ele nunca chegou a brigar, esse cara. Mas ele estava agressivo, tipo assim, fingia que ia bater. O pessoal começou a olhar, não, esse cara está doido. Esse cara, tipo assim, vou mexer com esse cara, não. E depois daquele dia, ninguém nunca mais mexeu com ele. E ele me contou isso. E aí, o que eu fiz? Eu fui para a escola, né? E quando o pessoal chegava perto para poder fazer bullying comigo, aí eu já crescia. Eu pinava o peito, tipo assim, fingia que ia. Eu nunca briguei. A verdade é essa, eu nunca cheguei a brigar. Mas eu também nunca apanhei. Mas meu pai viu a minha limitação e me ensinou uma estratégia de sobrevivência. Acabou que eu uso para a minha vida. Então é isso. Eu agradeço ao meu pai por ter visto a minha dificuldade, ter tido atenção e ter criado uma estratégia para eu poder enfrentar as situações da vida. Eu fui agraciado e eu sou muito privilegiado de ter dois pais. Eu tenho o meu pai, aquele que me colocou aqui nessa terra. O maior exemplo que eu tenho dele é ser um exemplo de trabalhador. Ele me ensinou de verdade o que é ser um homem trabalhador que zela pela sua família e para não deixar faltar nada em casa. Nada. Trabalhar sem se importar o quanto você vai trabalhar, o quanto você vai se sentir dor, o quanto você vai se sentir cansado, mas sempre pensando no melhor para a sua família. E o meu pai, o pastor, meu paizão também, pastor, ele me ensinou o exemplo de humildade, cara. O que é ser um exemplo de homem humilde. De pensar sempre com o coração, de olhar sempre o melhor nas pessoas, não olhar o lado negativo das pessoas, mas pensar sempre com o coração. Isso foi o que o meu pastor me ensinou. Meu pastor pai me ensinou esse exemplo de humildade e espero que os dois vendo isso saibam que eles colocaram essas coisas boas em mim e me ensinaram esses exemplos e que vocês possam ficar orgulhosos com isso. E eu quero falar que eu amo de todo o coração cada um de vocês. Obrigado por tudo que vocês fazem e fizeram por mim. Eu amo vocês e é isso. Música 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 Amém.